na cor do cabelo mesmo preto é muito preto que eu não acredito rodou na rua de peruquinha parece um peruquinha preta o teu menino era mais preto chato vai ter o cabelo aí se for a mãe tiver o olho claro não é azul eu quero uma mulher do zói colorido embaçado o moleque vai ser embaçado vai escolher a mulher pelos olhos deve que eu não goste de tudo dizendo na minha cara que que a mulher do e colorida aí o menino dos olhos você não falou você não acabou de falar você imagina se arrumar mulher